Você já se perguntou o que o futuro reserva para a humanidade? Qual o conceito de guerra no mundo moderno? O que será da humanidade frente à inteligência artificial? Como seremos em um mundo volátil e carente de dopamina igual hoje? Bem, imagine ter a oportunidade de mergulhar nas profundezas da mente brilhante de um dos filósofos mais influentes da nossa era, Yuval Harari, o autor por trás dos fenomenais best-seller Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século 21. Ele esteve recentemente em um evento corporativo da HSM onde desvendou ou montou um painel impressionante sobre o destino da humanidade. Hoje nós trazemos para você a transcrição completa dessa fala do filósofo, o mergulho no pensamento do renomado historiador israelense. Prepare-se para explorarmos as ideias que moldam o nosso presente e que nos aguardam no futuro. Se você deseja compreender o mundo de uma maneira totalmente nova, este é o vídeo que você não pode perder. Fique aí até o final. Yuval Harari está prestes a desafiar a sua percepção da realidade. Nós somos o canal Método e Valor, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe aí para nós um comentário sobre o que achou dessas ideias do filósofo israelense. Ele inicia o texto dizendo, Quero usar esta oportunidade para falar sobre novos desafios que nossa espécie vai enfrentar no século 21. Mas antes, talvez seja bom que fosse mencionar todas as grandes conquistas da humanidade no passado recente como inspiração para superar estes novos momentos. Acredito que a maior conquista da humanidade foi superar a fome, por muitos anos, considerada a nossa grande inimiga. No passado, a maioria das pessoas conviveu com a fome. Hoje, mesmo com desastres naturais, com secas, ninguém morrerá de fome. Mesmo nos países em desenvolvimento, mais pessoas morrem por comer demais do que por comer de menos. A fome sumiu do mundo de hoje, num certo aspecto. Hoje, a única fome que existe é a fome de política. Em países como Lênin, Sudão, Síria, ainda se morre de fome. Mas apenas porque políticos e governos querem que seus povos passem fome. Segundo ponto foi a superação das infecções. Hoje, mais se morre de doenças associadas à velhice do que de infecções. Antigamente, as pessoas morriam mais jovens. Não viviam o suficiente para morrer de câncer, por exemplo. O terceiro ponto foi de que conseguimos superar guerra e violência. Antigamente, a guerra era entendida como algo natural de um mundo imperfeito. Que apenas Deus poderia resolver as coisas através de milagre. Pode não parecer, mas estamos vivendo a era mais pacífica da história. Tão pacífica que o significado de paz no mundo mudou. Antigamente, paz significava falta temporária de guerra. Hoje, significa improbabilidade de guerra. Há algumas guerras no mundo, claro. Vem o de Israel e do Oriente Médio. Mas, não devemos nos cegar para o contexto global. Isso é menos comum do que em qualquer outra época. Mesmo incluindo Síria e Afeganistão, hoje crimes de guerra matam menos do que o suicídio em termos estatísticos. Ou seja, hoje você é seu pior inimigo. O açúcar é uma ameaça maior para sua vida do que uma arma. Os próximos desafios também são três. O colapso ecológico, o retorno à guerra e a disrupção tecnológica. Em termos de guerra, se alguns humanos tomarem decisões estúpidas, a guerra volta para um formato ainda pior. Com forças mais poderosas e desequilíbrios fragrantes entre sabedoria e estupidez. Só um tolo é suficiente para começar uma guerra. E este é o grande perigo dos dias de hoje. O colapso ecológico, diferente das guerras, já é uma realidade presente ao redor. Ninguém o quer, claro. Mas, ao mesmo tempo, há algo inevitável que todo mundo quer, que é o crescimento econômico. A única esperança realista é de que surjam novas tecnologias eco-amigáveis. E isso nos leva ao terceiro e mais complicado desafio, a disrupção tecnológica. A fantasia tecnológica de alguns poucos pode se tornar o pesadelo de bilhões. A inteligência artificial e a biotecnologia pode contribuir para a nossa evolução, claro. Por exemplo, hoje, um milhão e meio de pessoas morrem de acidente de carro por ano, sendo que 90% por erro humano. Os veículos autônomos salvarão um milhão de pessoas. Porém, não quero passar muito tempo falando das promessas da tecnologia, porque já ouvimos muito a esse respeito. Meu trabalho como historiador e filósofo é diferente. É preciso destacar os perigos que não são levados em consideração pelas empresas e corporações. A disrupção da vida humana pode acontecer de diferentes formas. Talvez vamos enfrentar algo muito complicado do ponto de vista social e econômico. Com a Revolução Industrial, no século XIX, criou a classe trabalhadora urbana. Ela corre o risco de se transformar em uma classe inútil no século XXI. Não inútil do ponto de vista da família e das relações afetivas, mas pela perspectiva econômica e política. Ninguém sabe como será o mercado de trabalho em 2050. Só se sabe que vai ser completamente diferente do que é hoje. Inteligência artificial e robótica irão mudar praticamente todas as profissões e muitos trabalhos vão desaparecer. Alguns emergirão, mas não sabemos se serão suficientes. E será preciso recapacitar as pessoas para preencher estas vagas. Por exemplo, o motorista que perde um emprego poderá ensinar yoga ou virá engenheiro de software. Mas, como lidar com essa mudança aos 40 anos? E mesmo que se capacite, não será uma solução de longo prazo? Porque a automação será contínua e não apenas um único evento. Ou seja, como a automação vai haver uma cascata de disrupções? Uma seguida da outra e continuamente assim por diante. Nós teremos uma revolução em 10 anos, depois em 20, e assim por diante. Então as pessoas terão que se reinventar não em uma uma vez na vida, mas talvez em várias vezes. A cada década praticamente. No passado, as pessoas tinham que lutar contra a exploração. No século XXI, a maior luta é contra ser irrelevante. Sendo quando você é explorado é menos ruim. Porque pelo menos você é necessário. Você se sente útil. Essa revolução pode criar desigualdades sem precedentes. Não só entre pessoas, mas também entre diferentes países. No século XIX, alguns países se industrializaram primeiro, como a Grã-Bretanha e o Japão. Se não tomarmos cuidado, o mesmo acontecerá agora com a inteligência artificial. Já estamos no meio da corrida com a China liderando. E a maioria dos outros países muito atrás. No século XIX, quem não se importou com a industrialização, com navios a vapor e estradas nos primeiros 30 anos, se transformou em colônia. Hoje, há uma riqueza imensa em rugby como Califórnia e China. Acredito que os maiores impactados serão os países em desenvolvimento. Porque a automação vai reduzir a mão de obra sem qualificação. Mesmo que ela seja barata. Haverá muitos novos trabalhos para engenheiros de softwares em São Francisco e em Pequim. E bem menos para o ofício de testereak ou mesmo de caminhoneiro. Mas o perigo maior está no nível político de ascensão das ditaduras digitais. Governos e regimes militares controlando todos e o todo o tempo. A equação é muito simples. Conhecimento biológico multiplicado por processamento de dados resulta em hackeamento de seres humanos. A fusão da biologia com a tecnologia pode resultar em dados suficientes para hackear milhões. São algoritmos que vão te entender melhor do que você mesmo te entende. Com o poder de manipular seus sentimentos e substituir completamente as suas decisões. Eles não precisam te conhecer perfeitamente. Para hackear, só é preciso conhecer um pouco melhor. O que já é razoável porque você mesmo não se conhece tão bem. O ator fala, por exemplo, que descobriu que era gay apenas aos 21 anos de idade. Depois de muito tempo de negação na adolescência dele. O fato é que ele deixou passar algo extremamente importante sobre ele durante este período. Então você imagine. Uma situação em que o algoritmo pode dizer se um adolescente está no aspecto ou não homoafetivo. Controlando, por exemplo, o movimento dos olhos diante de uma imagem que aparece em um homem e uma mulher sexis. O algoritmo pode monitorar e hackear sentimentos de governos e de empresas. A Coca-Cola já saberá a sua preferência. Quando criar uma propaganda desenhada exclusivamente para você, ela vai escolher se na imagem aparece um homem de sunga ou uma menina de biquíni. Esse conhecimento vai valer bilhões e pode trazer consequências mais sérias. No Irã, por exemplo, existe pena de morte para homossexuais. E o que isso significaria para este governo ser detectado como gay? Todos esses segredos, que valem a pena ser reconhecidos, podem levar à ascensão do pior regime totalitário da história. Será preciso se prevenir e se proteger não apenas do seu próprio governo, mas de outros governos e instituições poderosas. Imagine você como seria a política brasileira quando alguém na China souber todo o histórico médico e pessoal dos políticos que aqui estão, dos juízes que aqui estão, dos jornalistas que aqui estão, incluindo as escapadas sexuais e doenças mentais de cada um deles que pode vir a acontecer. Não precisa enviar seu exército. É só coletar dados. Porque dados e informação é o poder dessa nova era. O hacker pode impactar nossa liberdade cada vez mais. Com a inteligência artificial tomando decisões por nós, essa mudança já está a caminho. Hoje, bilhões confiam no algaritmo do Facebook e do Google para lhe dizer a verdade. A Netflix nos diz o que assistir. No futuro, nos dirão onde trabalhar, com quem casar, ou se o banco central deve diminuir ou não a taxa de juros. E a resposta será sempre a mesma, porque o algaritmo disse assim. O cérebro humano é limitado. Não seremos capazes de entender o algaritmo e suas decisões. Não teremos essa capacidade de processar dados. Correremos risco de perder o controle sobre nossa própria vida e a capacidade de entender as políticas públicas, por exemplo. Hoje, digamos que 1% da humanidade entende o sistema financeiro. No futuro, talvez seja zero. Mas o que vai significar a vida humana quando todas as decisões forem tomadas por um algaritmo? Não temos modelos filosóficos? Os existencialistas farão entender e interpretar a vida como essa. Os políticos poderão criar o céu ou o inferno. Nós, filósofos, estamos lidando com a dificuldade de conceituar o que será o céu e o que será o inferno. Se falharmos nessa utopia, vamos nos encontrar presos dentro dela sem possibilidade de saída. As disrupções não serão somente sobre economia, política ou filosofia, mas biologia também. Temos habilidade para criar novas formas de vida inorgânica depois de 4 bilhões de anos de vida orgânica. Entraremos em uma era de vida inorgânica criada pelo design. Poderemos cometer erros graves. Governos, corporações e exércitos podem tentar desenvolver modelos em que prevaleçam a inteligência e a disciplina, mas negligenciando a compaixão, a sensibilidade e a espiritualidade, por exemplo. Uma espécie de super-humanos, inteligentes e disciplinados. O que pode representar um downgrade de nossa espécie. O que fazer sobre tudo isso? Primeiro, é preciso enfatizar que essas não são profecias, apenas possibilidades. E não é tarde para agirmos. A tecnologia não é determinista. Cada um faz dela o que quiser. Basta comparar as duas Coreias, por exemplo. O que podemos criar agora? Talvez, o mais importante e antigo conselho seja ainda válido. Conheça a ti mesmo. Buda, Sócrates, Jesus, não tinha concorrência. Hoje, neste momento, vários governos e corporações estão tentando hackear você. Querem saber mais ao seu respeito para poderem vender produtos ou política ou ideologias para você. A terapia e a meditação podem ser um caminho para conhecer você melhor. Outros preferem fazer trilhas nas montanhas. Eu, pessoalmente, pratico duas horas por dia de meditação, além de fazer retiros que podem durar alguns dias. Cada pessoa pode encontrar seu próprio método. E é importante que invista tempo e esforço nisso rapidamente. Porque se os hackers chegarem antes, eles serão proprietários de você. As pessoas mais manipuláveis são justamente as que acham que tem livre arbítrio. 50 pessoas juntas podem fazer mais do que 500 isoladas. Muitos dados de poder concentrados em um local podem impactar negativamente. Alguns países e pessoas certamente vão perder muito. Por isso, é preciso criar uma rede de segurança global para proteger os membros mais fracos da humanidade. É importante, ao mesmo tempo, fortalecer as corporações globais. Elas são mais importantes do que nunca. Nenhuma ação conseguirá resolver sozinha essas questões ambientais e tecnológicas porque nenhum governo tem poder para isso. Ninguém quer fabricar um robô matador ou usar com más intenções a engenharia genética de bebês. Não importa quem vai ganhar essa corrida. O perdedor será a humanidade. As grandes corporações podem contribuir para reverter este processo. Trump diz que existe uma contradição entre o nacionalismo e o globalismo. E se propõe a rejeitar o globalismo. Este é um erro muito sério. Não há uma contradição porque o nacionalismo não significa odiar o estrangeiro. Se trata de amar seus compatriotas. E no século XXI, a única forma é cooperar com o estrangeiro. No século XXI, os bons nacionalistas devem ser bons globalistas. No século XX, aprendemos a criar um mundo mais pacífico através de lições difíceis. Foram duas guerras. E Stalin. No século XXI, se não atingirmos um mundo mais pacífico na primeira tentativa, a espécie pode não sobreviver. E se desaparecer, não será o fim do mundo. Talvez os ratos vão assumir e aprendam-os com os nossos erros. Espero confiar em pessoas e não em ratos. E por fim, encerrou a palestra. Em suas considerações finais, ele afirma. Será mais difícil substituir médicos que enfermeiras. E não o oposto. Alguns médicos só processam dados de diagnóstico dos exames e artigos que leem. Enfermeiras, em contraste, lidam com a habilidade no trato com as pessoas. Muita gente ainda está com a cabeça no século XX pensando em proteção social. Mas que isso? Educação e treinamento serão necessários. E esta deve ser uma tarefa clássica dos governos. De nada adianta construir muro na fronteira. Os governos nacionalistas devem pensar globalmente. Não há contradição entre um ou outro. Porque hoje nenhuma questão pode ser resolvida por um único país apenas. Suíça e Suécia não preocupam. Dispõe de meios para lidar com toda essa transformação. Quanto mais rico o país, mais fácil. E muitas vezes você se torna rico ao explorar os outros. Mas então fica mais fácil lidar com os problemas que você causou. A grande responsabilidade pela mudança climática, por exemplo, é dos países mais ricos. Mas eles correm menos risco porque têm mais recursos. Bangladesh é menos responsável pela mudança climática. Mas os Estados Unidos têm mais recursos. Esta foi a palestra do grande filósofo israelense Yuval Harari. Ele aponta alguns temas que são irrelevantes e interessantes para ser refletido. Principalmente a relação com a tecnologia e como seramos no futuro. A questão do algoritmo. Neste momento, você provavelmente está oferecendo informações para o algoritmo. O YouTube já fez um levantamento sobre você. Ele sabe o que você pensa. Quais horários você gosta de assistir determinados temas? O que seria mais interessante de te mostrar? Qual opinião política você estaria mais suscetível a abraçar se ele te mostrasse? E assim, ele alimenta você. Hora após horas, minutos após minutos. Com informações, com sugestões e com propaganda que agrade você. Que faça com que você queira mais dopamina. Se você assistir um vídeo violento, por exemplo. Um vídeo de um assalto. E se indignar com isso. Fizer uma reação ou um comentário. O YouTube vai te enviar mais e mais vídeos. Mais vídeos de assaltos e mais vídeos de violência. Por fim, você vai construir em si mesmo um pensamento de que o mundo todo está dessa forma. De que sair de casa é um perigo. De que o seu vizinho pode ser uma potencial ameaça. De que a qualquer momento alguém pode vir e assaltar você da mesma forma. Ou agir de forma violenta com você. Isso gera um medo. Um pânico social. Então você passa a ser controlado por reações e dopamina geradas pelo YouTube. Porque quanto mais tempo você fica imerso nesse universo de assaltos e violência sugerido pelo próprio algoritmo. Mais você gera lucro para alguma corporação. Então busque a compreender. Procure informações saudáveis na internet. Se vai usar algum Instagram, TikTok ou o próprio YouTube ou qualquer outra rede social. Tenha em mente de que pode haver um interesse por trás. Não é criar uma desconfiança geral na humanidade. Mas você precisa ter um pensamento crítico ao usar essas redes sociais. Ao fornecer seus dados na internet. Ao reagir ou comentar em algum vídeo. O tempo que você fica assistindo alguma coisa já é uma informação valiosa. Por isso, se for dedicar a sua vida, se se sente ansioso, busque assistir coisas boas, coisas positivas. Pois dessa forma, você receberá cada vez mais coisas boas e coisas positivas como sugestão do algoritmo para você. Se você tiver um pensamento crítico e uma compreensão de que ele vai fazer isso com você. Evitará criar um pensamento polarizado como se o mundo está um caos. Ou como se um pensamento único que você vê todos os dias, a todos os momentos, é o correto. Espero que tenha compreendido e gostado do vídeo. Se for o caso, deixe seu like. Comente o que achou das ideias do filósofo Zahelens e Uvaldo Harari. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.